Salve, salve galerinha do canal, eu sou o Matheus Palinha, estou na área mais uma vez o Rionzão está aqui comigo, o Rion vai dar uma força aqui, galera hoje a gente vai gravar um vídeo aí de como colocar uma curvona na bola, cara aquele chute que você dá e a bola faz aquela curva violenta então hoje a gente vai estar fazendo isso aqui, beleza? então acompanha aí até o final que vocês vão gostar das dicas aí, beleza? antes, se inscreva no canal aí, você que é novo, ative as notificações para sempre que a gente postar um vídeo você está recebendo e não esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, vou deixar a rede social também do Rion aí, beleza? então é nóis, galera, bora lá então, bora pro vídeo galera, então vamos lá para as dicas, certo? primeira coisa que vocês tem que lembrar na hora que vocês forem bater nessa bola, certo? nunca ficar muito de frente para a bola porque se você quer bater para fazer aquela curva você tem que posicionar mais na lateral da bola para na hora que você conseguir chegar na bola para bater nela você cortar mesmo essa bola, certo? essa é a primeira dica, então nunca fica muito de frente para a bola sempre na lateral da bola, ok? uma outra dica é a questão do pé de apoio pé de apoio tem que entrar bem próximo à bola não pode ser coladinho, senão vai te atrapalhar, mas não pode ser também tão aberto tem que ser aqui, ó, mais ou menos aqui, essa distância aqui, ó que estou colocando aqui, menos de um palmo, um palmo no máximo, certo? galera, outra dica é a seguinte, Rion, pega aqui no pé vai lá, direcionei para mim galera, para você bater na bola e essa bola fazer a curva ela tem que girar dessa forma, ó dessa forma, certo? se ela girar somente para frente, ela não vai pegar a curva ela precisa girar dessa forma então quando você for bater na bola tem que ser aquela batida aqui, ó do lado, ó para fazer ela girar aonde tem que tocar na bola, certo? na parte do pé, no caso nós temos a parte calosa aqui, certo? é onde a gente inicia essa batida então você vai bater, você vai pegar o quê? vai tocar com essa parte, mas deslizando tocando para trás no pé para que essa bola gire na hora que você for bater, certo? fazer esse movimento, sempre bater cortando cortando a bola então esse vai ser um dos pontos que vai fazer essa bola fazer aquela curva gigante entendeu? tá bom? aí galera para mostrar para vocês que a curva aqui é violenta tá vendo ali, ó tem uma alambrada aqui, ó então tem que bater por fora do alambrado certo? para acertar o gol lá do outro lado, hein? para fazer o gol lá, beleza? então a gente vai fazer esse teste aí, beleza? vamos lá e aí Se inscreva no canal. É isso aí, galera. Fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Valeu, Rianzão, que tá filmando aí. Ah, garoto. Galera, bons treinos pra vocês aí. Pega firme aí, presta atenção no posicionamento, na hora da batida mesmo, contato com a bola, pé de apoio, que vocês vão arrebentar aí, beleza? É nóis. Fui, com Deus.